Olá pessoal, bem-vindos ao meu vlog. Estou mostrando aqui para vocês um computador. Alguns conhecem como PC. Hoje eu estou vindo mostrar esse computador para vocês porque, por incrível que pareça, ainda existem pessoas que não sabem ligar o computador, nem mexer no computador. Então, como eu conheço pessoas de perto, porque a gente pensa que todas as pessoas são acessíveis a um computador, acessíveis à internet. Gente, essa não é a realidade. Pelo contrário, muitas pessoas não têm acesso a nada disso, nem computador e muito menos internet, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como liga pelo menos este aqui, tá gente? Este aqui, eu vou mostrar para vocês como liga. Está vendo aqui, nós temos três botõezinhos. Este aqui, este aqui, está vendo que tem um negocinho aqui de ligar? Este aqui é o botão de ligar. Então, eu aperto neste botão. Está vendo que ele ficou alguma luzinha azul, vai abrir a tela do positivo, que no meu caso é o positivo, né? Às vezes demora um pouquinho, porque ele está muito lento, né? Mas, está tudo muito lento. Mas, ele vai abrir. Vamos lá. Ficou preto, porque ele está carregando, né? Está carregando, tá vendo? Onde tem essa bolinha aqui, ó? Porque ele está carregando. Então, vamos lá. O meu entra com fundo de tela. É este aqui, tá? Às vezes eu mudo, às vezes eu não mudo. Inclusive, se vocês quiserem saber como funciona, deixa para mim uma mensagem, que eu faço um vídeo para vocês. E se você está gostando deste assunto, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, seu comentário, que é muito importante para mim. Também pode compartilhar, para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações. Então, vamos lá. O meu tem senha, tá? Então, eu clico aqui, em qualquer lugar com o mouse. Mouse, gente, ó. Mouse. Eu clico em qualquer lugar com o mouse, ele vai aparecer pedindo para botar uma senha. Eu venho aqui e vou colocar a nossa senha. Posso dar um Enter. Posso dar um Enter, que vai entrar. Ou posso, com o mouse, clicar aqui do lado, tá? Aqui, ó. Clicar aqui. Que ele vai entrar. Entrou a minha tela, tá? Isso aqui se chama área de trabalho. Aqui você coloca informações, ícones de coisas que você usa muito no dia a dia, para você ficar toda hora e ir lá e com pasta buscando. Então, não tem necessidade disso, tá? Inclusive, o meu Google Chrome já está aqui, ó. O íconezinho dele aqui na minha tela, que é para facilitar a minha vida, tá bom? Então, eu clico nele duas vezes com o botãozinho do mouse, botão esquerdo do mouse. E espero carregar, porque com certeza está muito lento. E depois disso aqui, gente, tem uma infinidade de coisas, tá? Uma infinidade. Infinidade que eu digo é, dentro do computador, você pode fazer pesquisa, trabalho, editar algumas coisas, armazenar documentos. Você tem uma infinidade de coisas que você pode fazer com o computador. Inclusive, a internet. Isso aqui é só uma mensagem do meu antivírus. E a internet realmente está muito lenta, mas vamos nesta batalha. Isso aqui eu estou entrando na internet para vocês verem, tá?